Vai, 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 vai E aí DJ Gui SP Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, soca Acabou de vender o capaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de vender o capaço, tá se achando a rainha da foda Então desce, vodiquinha, que a menina se solta Soca, 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 adinha, na buceta das cocotas Soca, 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 adinha, na buceta das cocotas Eu é de ser, da putaria, olha e escuta o que eu tô dizendo Então vem, cabuceca, buceta, buceta, amada Eu vou bater com meu, vou bater com meu, eu vou bater com meu pino lá dentro Da vinheta, tá me olhando, sei que você tá querendo Vou te pegar firme e deixar tua buceta ardendo Vou te pegar firme e deixar tua buceta ardendo Soca, 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 adinha, na buceta das cocotas Soca, 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 adinha, na buceta das cocotas Então vem, cabuceca, 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 buceta, amada Soca, 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 adinha, na buceta das cocotas Ela veio de boa intenção, hoje ela quer soca, soca, acabou de perder o capaço Tá se achando a rainha da foda, acabou de perder o capaço Tá se achando a rainha da foda, então desce, fodequinha, que a menina se solta Então desce, fodequinha, que a menina se solta Soca, 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 adinha, na buceta das cocotas Soca, 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 adinha, na buceta das cocotas É UFC da putaria, olha, escuta o que eu tô dizendo Então vem, cabuceca, 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 buceta, amada Então vem, cabuceca, 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 armada Eu vou bater com o meu pé, vou bater com o meu... Eu vou bater com o meu pino lá dentro Da vinheta, tá me olhando, sei que você tá querendo Vou te pegar firme e deixar a tua buceta ordendo Vou te pegar firme e deixar a tua buceta ordendo Soca, 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 adinha, na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas Então vem cabos, vem cabos, vem cabos, vem cabos, vem cabos, vem cabos, você tá amada Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas Na buceta das cocotas